Turbina-se já! Não mereço isso. Cala a boca! Dá um beijo na bochecha pra te animar, pode ser? Vídeo provando que a vampira é uma porqueria. Antes de qualquer coisa... Vamos fazer um negócio. Não quero nem saber nesse cara. Agora retornando ao assunto, vamos lá mostrar o porquê a vampira é uma porqueria. Caralho, o maluco é brabo. Nada a ver. What? What the f... Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fio. De longe eu avistava a figura de um menino. Que corria a minha cordeira, depois vinha me pedindo. Toca o berrante seu moço que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixando. Eu jogava uma moeda e ele saia pulando. Obrigado, goiadeiro, que Deus vale acompanhando. Pra aquele sertão lá fora, meu berrante adocando. Nos caminhos desta vida muito espinho eu encontrei. Mas nenhum calor mais fundo do que isso que eu passei. Na minha viagem de volta qualquer coisa eu cismeco. Vendo a porteira fechada, um menino, meu amor a pisteira. Apiei do meu cavalo num canzinho peraixão. Veio uma mulher chorando, quis saber qual a razão. Boiadeiro veio tarde, veja a cruz no estradão. Quem matou o meu filhinho foi um boi sem coração. É, então deu pra ver né pessoal. Tem muito o que dizer. Vem virar é uma porcaria.